Flores dancinhas da semana Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Boa, 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 boa É de cá, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do TikTok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagarinho As novinhas do TikTok Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Sei que não Eu sou daquele beat que eu estou assim Eu sou daquele beat que eu estou assim Desenbola Bate E joga de like Devagarinho 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 Vão Vargas Vagarinho